Olá pessoal, meu nome é Girlene, né? Eu falo do canal Vlog Girlene. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês, pessoal, a minha colheta de pimentões, né? Aproveitando e mostrando aqui a atualização do canteiro. Olha só. Olha o tanto de botão, pessoal, que está vindo aí da rosa, olha. Aqui está bastante embolado. Eu tomei sem tempo para poder estar limpando aqui, né? Aí deu uma chuvada, plantei aqui coleus, olha. Tem coleus aqui também. Esses cravos aqui, olha, que abriu todos os botões, que é daquele maiorzinho. Esse é o amarelo e aquele ali é o laranja. Olha como que está bonito, pessoal. Todo florido. Acho lindo ele. Aqui tem esse aqui também. Pé de coleus está imenso, precisando estar podando também, que eu nunca vi um coleus crescer tanto. Essa bacia aqui era a minha bacia de coentro, que eu já arranquei, né? Aqui, pessoal, eu vou falar um pouquinho dessa plantinha depois, né? E eu vou estar plantando aqui, fazendo uma bacia de suculentos. Por isso que ela está aqui assim, sem nada. Aí, pessoal, vamos para a nossa colheita. Olha só, essa plantinha aqui deu a flor rosa, muito linda. Essa daqui já é vermelha. Aí, ó, onde nasceu, pessoal, da semente, é 11 horas, como que está toda florida. Aqui eu plantei a sementinha de couve, ó, onde tinha um pé de couve até que nasceu. Mas como tem 11 horas, olha. Aí eu couve, ó. E aqui, pessoal, o pimentão que já está amadurecendo, já está passando de estar colhendo, olha só. É um pezinho só de pimentão. Aí eu vou estar colhendo aqui. Olha. Deu bastante pimentãozinho. O pimentão não cresce muito, pessoal, porque eles não põem nenhum produto químico. Então, eles não crescem muito, não. Olha só como que fica, ó. Já está até amadurecendo aqui, ó. Deu bastante. Aqui, pessoal, o pezinho de alecrim, olha. Eu plantei aqui também. Está desenvolvendo. É para eles poderem crescer, eu venho aqui na pontinha e faço a poda. Mas vai crescer bastante, ó. Vai surgir várias galinhas. É assim que eu faço aqui no meu alecrim, para ele crescer. A mesma coisa do hortelã. Porém, eu não vou estar podando ela hoje. E aqui, pessoal, olha só. A salsa, o tamanho que está. A gente vai arrancando as galinhas. E nasce mais. Para vocês verem que aqui é um pé de salsa só. Olha só o tamanho. Está enorme de grande. Vou estar colhendo algumas folhas dela aqui também. Para pôr numa carninha é muito bom. Uma carninha cozida. Olha só. Olha. Muito bom. E é um cheiro muito bom também. Já colhi várias vezes. Ela torna a brotar. E agora com chuva, pessoal. Porque ela fica bonita mesmo. Olha. Vou colher todo desse pé aqui, ó. De um pé só. Eu consigo, ó. Aí fica aqui, ó. E ela torna a brotar. Muita salsa. Ela dá um gosto diferente no alimento. Olha só a quantidade. Ó. Aí ficou assim, pessoal. Aqui o pé de pimentão eu venho e dou. Já aproveito e já dou. Faço a poda aqui, ó. Como eu fiz a poda dele com... Pra façar a poda, pra ele tá rebrotando. E dando mais pimentão, ó. Assim que eu faço. Onde tinha pimentão eu vou tá podando, ó. Olha. E vamos esperar a nova brotação. Aqui tem outro pézinho de pimentão, pessoal. Precisando podar também. Tá? Esse pimentão ainda tá um pouquinho verde. Olha. E dois. Mas crescer não vai mais, não. Olha. Esse eu vou deixar. Tá entre as plantas, pessoal. Olha. Que coisa mais linda. Essa... Esse tostão. Como que ele tá lindo aqui. O mamão também arruma logo, logo. Eu vou tá colhendo. Porque ele já tá quase madurecendo, pessoal. Olha. Já tá até bom. Parece que já tá até bom. Eu não sei direito o ponto. Olha só. Essa meia amarela. E a Romã já colhia algumas. Olha o tamanho dessa. Olha. Ela tá rachada aqui, ó. Começando a rachar. Então já tá próximo de estar colhendo. Esperar. Miguel pra poder vir. E tá colhendo. Que ele ama colher essas Romãs. Olha o tamanho. É muito grande. Eu filmo assim, pessoal. Mais de perto, assim. Pra vocês verem o tamanho. Uma Romã D dessa aqui. Dá uns meio quilo, mais ou menos. Só pra vocês terem noção. Vou tá colocando a tesoura. Tesoura não. Tá colocando a minha mão aqui, ó. Olha. Olha o tamanho. E olha que minha mão é bem grande. Então ela tá mais do que a minha mão. Aí é isso aí, pessoal. Pro vídeo não ficar muito longo. Essa é a minha colheta, né? Olha só. Outro aqui, ó. Um tomatinho. Olha. Primeiro tomatinho desse aqui que eu tô colhendo. Esqueci o nome desse tomatinho. Aí tá carregado. Olha, pessoal. Olha o tanto. Bastante. Aí essa é a minha colhetinha do dia. Olha só. Bastante pimentão. Deu um, dois, três, quatro, cinco, seis pimentão. Tomate. Aí dá pra fazer uma carninha. Cebolinha verde coentra eu já colhi. Aí é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo dia, né? Quem gosta desse tipo de vídeo, dá o joinha. Assine no canal. E não se esqueça de ativar a notificação pra não perder nenhum vídeo como esse. Obrigada. Tenham todos um ótimo dia.